77, 777 Conhece o povo, conhece bem Sabe da luta que o povo tem Chegou na fé pra melhorar Pereira do amigo pode contar É 77, 777 É 77, 777 Levantar 77, 777 Conhece o povo, conhece bem Sabe da luta que o povo tem Chegou na fé pra melhorar Pereira do amigo pode contar É 77, 777 É 77, 777 77, 777 Conhece o povo, conhece bem Sabe da luta que o povo tem Chegou na fé pra melhorar Pereira do amigo pode contar É 77, 777 É 77, 777 É 77, 777 Levantar 77, 777 64, 877 85, 877 55, 977 É 78, 877 E 57, 877 Ovo, 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 ovo Ovo, ovo, ovo Ovo, 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 ovo